Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. A APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Januária, trabalha na ressocialização de pessoas que cometeram crimes e buscam a dignidade. Para isso são realizadas várias atividades educativas que ajudam no processo de recuperação. Na última segunda-feira, aconteceu a solenidade e abertura dos Jogos Internos da APAC, onde serão realizadas competições esportivas com a participação dos recuperandos. Para nós esses jogos é muito importante, né? Porque para a gente poder mostrar para as outras pessoas que nada na vida da gente é impossível. Nós temos que mostrar para as outras pessoas, até para nós mesmos, entendeu? Que a APAC tem que ser conhecida, mas como uma coisa familiar, uma coisa boa, entendeu? E trazer e mostrar para a sociedade, entendeu? Os Jogos Olímpicos, tem xadrez, tem dominó, tem a dama, o futsal. Para nós é muito importante. É um esporte que cada dia a gente pratica no dia a dia. A direção da APAC acredita que o esporte é uma importante ferramenta de integração e socialização. Conforme explica Maria das Graças Viana de Matos Lima, a popular Gracinha, que preside a associação. Os Jogos Internos, eles fazem parte também de um dos 12 elementos que são a base da APAC. Então os Jogos vêm para somar a tantas outras formas que tem de ressocialização e reeducação do Recuperando. Outra ação desenvolvida é mostrar os prejuízos que as drogas provocam nas pessoas que são dependentes. Evilásio Abreu é voluntário da APAC. Há sete anos ele trabalha este tema. Eu acredito muito na recuperação desse pessoal que está cumprindo esse tempo aqui na APAC. E acredito também no sistema APAC. E como componente do grupo de alta ajuda de combate à dependência química, eu acho que é um viés importante para a ressocialização dessas pessoas de reinserção na sociedade. Então eu vejo como uma forma de estar doando o meu tempo em nome de uma sociedade mais sadia e retornar com essas pessoas, por ser da sociedade, de suas famílias mais capacitadas para enfrentar essa coisa grave que é a dependência química. Então o voluntário, para mim, foi um caminho interessante. E convoco as pessoas a doarem um pouco o seu tempo, seja aqui na APAC, seja no presídio, então outros segmentos necessitam desse voluntariado para fazer a diferença. Isso é muito bom para mim e para eles, acredito. A APAC de Januária conta com diversos voluntários, colaboradores e parceiros. O juiz de direito, doutor Juliano Carneiro Veiga, representando o Poder Judiciário, é um deles. Eu sou partidário e defensor do método da APAC na recuperação prisional. Acredito que a importância de celebrar os jogos internos é de trazer a sociedade para dentro da APAC, para conhecer o método, que vem contribuindo muito na ressocialização dos recuperandos que aqui se encontram. E a promoção dos jogos ajuda a criar um bom ambiente interno, a interação entre os recuperandos. E também acho que a competição ajuda a trazer a esperança, que é fundamental na recuperação de quem se encontra nesse processo. A esperança de ganhar e a esperança também de retomar a liberdade e o convívio social. Com o objetivo de fortalecer as ações visando a recuperação dessas pessoas, o programa Novos Rumos, do Tribunal de Justiça, acaba de ofertar verba para a fabricação de bloquetes. Mais um ganho que a presidente Gracinha divulgou em primeira mão. O projeto Novos Rumos, ele é um projeto que foi criado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E através dos Novos Rumos, foi liberada essa verba, né? O doutor Herbert Carneiro, o desembargador, liberou uma verba de 39 mil reais para a fábrica de bloquetes aqui dentro da APAC. Isso vai gerar uma profissionalização por parte dos nossos recuperandos e tem a ganhar a comunidade também. Além de profissionalizar o recuperando, nós temos uma forma mais barata de estar calçando as nossas ruas, né? Não só em Januária, como as cidades circunvizinhas. Obrigada. 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 Obrigada.